Começo falando sobre o governo federal que negou o acesso a dados sobre entradas e saídas dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura ao Palácio do Planalto. Em resposta ao pedido do jornal O Globo, feito via lei de acesso à informação, o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, afirmou que as informações têm caráter sigiloso e, se divulgadas, segundo o GSI, poderiam comprometer a segurança do presidente Jair Bolsonaro. O Globo havia pedido registros sobre eventuais encontros entre o presidente e os dois pastores que são investigados por suspeita de cobrança de propina em troca de favores do Ministério da Educação para prefeituras.